Oi, eu sou o Maurício Júnior e eu quero falar com você nesse vídeo sobre o que é e-commerce. Você sabe? Homem, sim, mas o que é e-commerce? Várias pessoas me perguntam isso. Aqui os alunos da ComSchool, alguns amigos, várias pessoas querem entender o que é o e-commerce e mais do que isso, como tirar vantagens desse negócio, como aproveitar as oportunidades que surgem aí. Mas antes de te falar o que é e-commerce, eu quero te pedir, já está inscrito no canal da ComSchool? Se não, se inscreve aqui, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e mais do que isso, clica no joinha também para ajudar a gente a espalhar esse conteúdo para outras pessoas que também precisam entender como trabalhar no marketing digital. Bom, vamos lá. O que é e-commerce? Na prática, não tem nenhum bicho de sete cabeças. O e-commerce é comércio eletrônico, é você vender um produto ou um serviço, só que agora num canal diferente, que é a internet. Nesse cenário, a gente tem a internet, a gente tem o nosso celular, a gente tem as redes sociais, a gente tem interações com outras pessoas no ambiente digital. Várias pessoas focam o e-commerce no E da palavra, que é eletrônico e-commerce. Não esquecem de e-commerce. E na prática, sabe o que é o e-commerce? É você vender um produto, o que já existe há muitos anos. Há mais de 5 mil anos, você tem lá os chineses fazendo comércio. E o comércio nada mais é do que você comprar bem comprado e vender bem vendido. Fato! O problema é que a gente foca muito só na tecnologia. E se você for especialista em Facebook, em WhatsApp, em Instagram, e disser, por exemplo, que é um especialista em e-commerce, esse pode ser um erro. O e-commerce é, na prática, uma junção de tudo isso. De plataformas, de tecnologia, de marketing, de redes sociais e de pessoas, de uma maneira ou de outra. Uma breve história de quando surgiu o e-commerce. Na década de 90, aqui no Brasil, surgiu o e-commerce. O comércio eletrônico como a gente conhece hoje, mais precisamente em 95, quando uma pessoa chamada Jack London, e apesar do nome não ser tão brasileiro, ele é um brasileiro, ele era um brasileiro. Então ele foi aos Estados Unidos, fez uma visita a uma operação de e-commerce e voltou encantado e trouxe a ideia para cá. Naquele momento, ele fundou uma empresa chamada BookNet.com, que pouco tempo depois passaria a se chamar Submarino.com. E depois de mais um tempo, seria comprada por uma empresa chamada B2W, um grupo chamado B2W. Então hoje o Submarino está dentro deste braço com várias outras empresas aí também. Bom, Mônici, tá bom, entendi o que é e-commerce. Agora, o que eu preciso? Quem é que pode fazer isso? Na verdade, qualquer pessoa. Se você tem um negócio, se você tem um produto, você oferece um serviço, você pode entrar na internet e criar uma plataforma de e-commerce para poder vender os seus produtos e serviços dentro daquele ambiente. O que você vai precisar para isso é pensar em vários formatos, vários pontos que são super relevantes a um negócio que está começando. Aliás, para falar desse assunto, eu deixei aqui no card o primeiro vídeo dessa nossa série de e-commerce que eu falo sobre planejamento, sobre como montar a sua loja virtual. Vale a pena você dar uma assistida. Mas de uma maneira ou de outra, você tem que pensar em planejamento, entender de mercado, entender de produto, entender de tecnologia e entender dos fornecedores que estão disponíveis hoje no mercado brasileiro. Agora, quer saber um pouco mais? Aqui na Cone School a gente tem um curso muito bom chamado e-commerce na prática. Como o próprio nome sugere, você traz o seu computador para a sala de aula e durante quatro dias você vai, junto com o professor, no passo a passo, montar a sua loja virtual. Você vai sair da sala de aula com uma loja virtual pronta para poder receber os seus pedidos. E aí, quer saber mais? Acessa o link que está aqui na descrição, que é o www.comschool.com.br e entenda um pouco mais sobre o que a gente pode oferecer para te ajudar. Certo? Eu espero que você tenha aproveitado. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.